que estava internado há oito dias em um hospital aqui de Curitiba. Ele teve 90% do corpo queimado ao tentar salvar os irmãos mais novos que morreram no incêndio. Giovanni Baierle da Silva é a terceira vítima fatal do incêndio que atingiu uma residência em Maringá. A casa, no Parque das Laranjeiras, era ocupada por uma mulher de 70 anos e seus quatro netos. A idosa e um menino de nove anos conseguiram sair do imóvel. Já Jean Antônio da Silva e Kleber Rogério da Silva, de 12 e 7 anos, morreram em um dos cômodos. A casa foi destruída pelas chamas. A estrutura que ficou teve que ser demolida. Na noite do incêndio, o rapaz permaneceu dentro do imóvel na tentativa de salvar os dois irmãos, que morreram carbonizados. O jovem teve 90% do corpo queimado. Foi socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos. Ele tentou voltar a pegar os outros. Ele já tinha se queimado um pouco, mas esse auto-heróico dele e o instinto de querer salvar o pequeno por ele ser maior, né? Acho que ele tentou voltar para pegar os que estavam lá dentro e não conseguiu e acabou se queimando mais. E onde que foi que seifou também a vida dele. Giovanni completou 19 anos no domingo. Internado na UTI do Hospital Universitário Evangelico Mackenzie. Unidade especializada em queimados. Ele e os irmãos moravam com a avó. Morreu heroicamente, tentando salvar os irmãozinhos, né? O pai do jovem viajou à capital do estado para liberar o corpo. Giovanni será velado e sepultado em Maringá. Esse momento é que a gente pode pedir conforto para Deus, porque esse dia vai ficar marcado para a história, que é uma tragédia muito grande. Inimaginável, né? Um acidente nessa madrugada deixou um ciclista em estado grave aqui na capital. Pedro Talim vai contar para a gente como é que foi esse acidente. Pedro? É isso mesmo, escola. Foi ali na região do bairro Alto. O ciclista estava tentando atravessar ali a esquina, porém foi acertado por um veículo, uma SUV, então um carro grande. Por isso ele cai e tem vários ferimentos. Inclusive foi atendido pelo socorro do corpo de bombeiros e depois ele foi encaminhado para o hospital e está em estado grave. O motorista parou, prestou o primeiro atendimento e depois foi até a delegacia para depor e falar sobre o ocorrido. Ele disse que tudo aconteceu muito rápido e que ele não conseguiu evitar esta colisão. Então ele segue, foi liberado na sequência. Segundo testemunhas ali da região, falaram que este homem de 60 anos que foi atropelado estava pedalando com bastante dificuldade, inclusive apresentando sinais de embriaguez. Talvez isso possa ter contribuído então para o acidente. Ainda segundo moradores da região, ali nesse...